Então como eu estava explicando lá no mapinha colado na valsa, nós estamos navegando aqui na valsa de Ornô Pirem, a tão temida valsa. Eu também pesquisei muito, procurei me informar com outras pessoas que fizeram o mesmo trajeto e aquele temor, porque a informação era sempre, olha a balsa é difícil, se não comprar antecipado o bilhete não embarca, só tem uma balsa por dia e por aí vai. Vamos olhar na internet, bilhetes comprados com 3, 4 meses de antecedência. Então não tem como comprar o bilhete, até porque o nosso estilo de viagem não tinha como a gente saber precisamente qual o dia e o horário que nós estaríamos em Ornô Pirem. Então, vamos contar com a sorte. Saímos de, dormimos, quando nós cruzamos de Argentina para o Chile, nós dormimos ali entre lagos, ali naquela região dos Sete Lagos, nós descemos ali pela via 99 para ir ao vulcão Osorno, mas antes de ir ao vulcão Osorno, nós paramos para dormir, nós chegamos por volta de 10 horas da noite, ainda dia, terminando de escurecer, nesse ponto de entre lagos. Dormimos ali, saímos logo pela manhã, por volta de 7, 8 horas, vamos até Osorno, o vulcão. Fizemos ali a parte do vulcão, com tranquilidade, depois descemos, vamos até Porto Varas, a cidade, demos uma voltinha lá para conhecer, abastecemos as motos, e aí seguimos para Porto Mon, tudo muito perto. E de Porto Mon, nós pegamos já a carreteira austral, o ponto zero da carreteira ali. E rápido, muito rápido, de 42 a 45 quilômetros, já estávamos na primeira balsa de La Arena. Chegando na balsa, tinha uma fila de carros, né, e aí você pode cortar, eu parei a moto, fui lá e perguntei, pode cortar direto, parar lá na frente, quando a balsa chega, o cara já tira o seu ticket ali mesmo, ficam uns funcionários por ali com a maquininha, ele emite a nota placa da sua moto, e aí você embarca, então tem mistério. Mais ou menos uma meia hora de navegação, é uma balsa curta, saindo de lá, já seguimos direto para Ornopirem, e recebemos a informação que Ornopirem teriam duas balsas, uma pela manhã e outra às 18 horas. Como nós chegamos já no meio da tarde, quase 5 horas da tarde, conversamos com um rapaz que fica ali, né, do lado de fora, fazendo o controle, o funcionário da empresa, e ele já de cara falou, perguntou se tinha o ticket, falamos que não. Aí ele explicou, né, e que se tivesse vaga, que embarcar. Ficamos lá esperando ali, que ele manda posicionar as motos ali, né, né, da lateral, aproveitamos, aí ele anotou a placa, né, que é por hora de chegada, daquelas pessoas que não têm ticket, e aí fomos almoçar, comemos um salmão, que é um salmão aqui, né, da região, e aí então, quando a balsa chegou, né, já às 18 horas, ele pediu pra que todos, a gente já tinha chegado várias outras motos, ele pediu pra todo mundo subir as motos, ficar pronto, aí ele conversou com o funcionário que desembarcou da balsa, o cara autorizou, ele pediu os passaportes de todo mundo, tem que estar com o passaporte à mão, que eles retenham o passaporte, e aí eles mandam você embarcar, e dentro da balsa você procura essa pessoa, ele tem um ponto que ele fica ali no meio da balsa, e aí você vai devolver o seu passaporte, mas aí você tem que fazer o pagamento, hoje, 7 de janeiro de 2023, nós pagamos 51 mil e 400 pesos chilenos, que pela nossa conversão, pelo real, pelo câmbio que nós fizemos, em torno de 1,50, de em torno de 150 pesos por real, ficou aí aproximadamente 350 reais, a travessia da balsa, pelo que nós verificamos lá, tem muito espaço nos cantos, eles enfiam as motos nos cantos, um tanto de um lado, outro tanto do outro, e conversando também com colegas antes de vir, e confirmando aqui, a informação das pessoas que trabalham ali na região, ali em torno ali, nas cafeterias, nos restaurantes, é que as motos nunca ficam para trás, então assim, não posso garantir, não posso garantir aqui 100% que isso nunca vai acontecer, mas pelas pesquisas, pelas conversas, pelas confirmações, que nós fizemos aqui agora, porque é uma coisa, uma pessoa que nunca veio aqui, que ouviu dizer, começar a falar, aquela teoria, então estou gravando aqui, da balsa de Unupirem, porque nós estamos vivendo, essa experiência, e embarcou aí, umas 10 a 15 motos aí, fora as que já tinham ticket, enfim, conseguimos fazer, sair de Porto Mont, fazer a primeira balsa, fazer a segunda balsa, e vamos fazer a terceira balsa ainda hoje, essa última balsa ali, antes de Chaiten, melhor dizendo, saímos lá de Entre Rios, fizemos a ruta dos Sete Lagos, fomos no vulcão Osurno, com tranquilidade, visitamos Porto Varas, visitamos Porto Mont, paramos em alguns lugares, na estrada, paramos em vários outros lugares, para tirar fotos, vir, fazer vídeos, viemos com tranquilidade, porque não contávamos, que ia conseguir embarcar, hoje nessa balsa, chegamos em La Arena, de cara, a balsa estava encostando, já entramos na balsa, não precisamos ficar esperando, depois viemos para Unupirem, chegamos em torno de 17 horas, 18 horas a balsa encostou, nós conseguimos pegar a balsa, e acredito que daqui para frente, depois eu voltar com a continuidade, em outros vídeos, vai ser tudo tranquilo também, graças a Deus, então eu estou fazendo questão, de gravar esse vídeo, porque eu, quando estava pesquisando, o planejamento da viagem, eu, é difícil achar, sobre a carreteira, você encontra muita informação, Uxuaia, né, ruta 40, mas carretera austral, tem pouca informação, e os vídeos que tem, eles não são muito, assim, detalhistas, nesses pontos, que, exatamente os pontos, que as pessoas, que nunca vieram fazer viagem, tem interesse de saber, então, assim, não posso garantir 100%, mas, pela experiência, que estou vivendo, junto, com toda, né, a pesquisa, e tal, que nós fizemos, o entendimento é, que você, vindo de moto, mesmo sem o TIC, nós estamos em alta temporada, em janeiro, inclusive, o rapaz informou, que do dia 1º ao dia 15, é alta temporada aqui, por isso que tem duas valsas, e, e assim, nós conseguimos embarcar, então, pode acontecer, de você não conseguir embarcar, mas acredito, que se isso acontecer, seu nome já vai estar lá na lista, no dia seguinte, você embarca, que era a nossa esperança, de pelo menos, chegar hoje à tarde, no Bireno, e na manhã seguinte, embarcar, foi melhor do que nós esperávamos, conseguimos embarcar, na mesma tarde, então, enfim, ele coloca o nome, na planilha dele, e é por ordem de chegada, não precisa botar a moto em fila, no meio dos carros, é colocar no cantinho ali, onde tem outras motos, onde parada, em frente ali, onde embarca da valsa, vocês vão ver nos vídeos aí, ouviram aí, então, assim, não tem desespero, coloca ali, conversa com o cara, ele vai botar sua placa da moto lá, fica com o seu passaporte, no bolso, um lugar fácil de pegar, porque quando a balsa encosta, ele gosta que já fique em cima das motos, para não que o cara libera, já mandar entrar, não atrasar, e as motos entram em fila, então, assim, é de boa, é só curtir o passeio, então, a gente conseguiu adiantar bem aí, ganhamos tempo aí na nossa viagem, então, espero que esse vídeo, ajude aí, as pessoas que tiveram a mesma preocupação, como eu, assim como eu, nós saímos do Brasil, rodamos já aproximadamente 5 mil quilômetros, passamos por vários lugares na Argentina, agora aqui no Chile, e o marco da viagem, seria essa balsa, tão temida balsa, de Ornobirém, e que, que não é esse bicho de sete cabeças todo não, pode fazer com tranquilidade, como eu disse, alta temporada, imagina embaixo, fé em Deus, que tudo dá certo, e a nossa viagem, não foi, não está sendo uma viagem, engessada, no sentido de, ah, vou fazer uma planilha, vou colocar aí, os pontos, onde eu quero parar, e dormir, vou reservar um hotel, nada disso, eu fiz um roteiro, marquei as cidades, que nós iríamos passar, e, ó, temos X dias, vamos sair tal dia, esperamos estar de volta tal dia, e seja o que Deus quiser, e aí a gente, tem flexibilidade, para chegar num lugar, não gostamos, vamos para o próximo, vamos parar no meio do caminho, vamos pilotar um pouco mais hoje, porque a gente sabe que, uma viagem como essa, pelo menos no meu pensamento, no meu planejamento, eu faço da seguinte forma, existe os trechos de deslocamento, que aí você tem que, render o máximo que você puder, e existe os trechos de turismo, no meu caso, né, que saí guiando os colegas aí, do Espírito Santo, nós já tínhamos, eu particularmente também, já tinha feito vários pontos aí, dentro do Brasil, pelo qual nós passamos dessa vez, então não tinha nada para ficar parando, e fazendo turismo, então dentro do Brasil, foi arrochar o bambu, mesmo, entendeu, pau na máquina, com tranquilidade, com prudência, fomos rendendo, conseguimos render bem, sem correria, tá, porque o que faz a viagem render, não é andar 160, 180, é você otimizar as suas paradas, não ficar perdendo tempo, não ficar fazendo turismo, em postos de gasolina, porque tem pessoas que, acabam fazendo muito turismo, em postos de gasolina, para no posto de gasolina, tira a bota, tira a jaqueta, para para abastecer, aí além de abastecer, quer tirar a jaqueta, quer abrir a mala, quer não sei o que, vai, faz isso, senta lá, e aí, depois tem que equipar tudo de novo, e você perdeu meia hora, 40 minutos, isso em 3, 4 abastecimentos, vai fazer tacona, então, existe esses pontos do deslocamento, que foi a parte do Brasil, e quando nós entramos na Argentina, ali, a gente já começou a fazer um turismo, mas ainda tinha pontos de deslocamento, porque nós entramos por São Borja, e aquela região ali, não tem nada interessante, para a gente fazer, a não ser pilotar na ruta 14, na ruta 12, na ruta 6, 5, 7, se eu não me engano, na ruta 132, belíssima, e, as belezas mesmo da Argentina, no nosso roteiro, começou mesmo, quando nós entramos na Patagônia, ali na região de La Pampa, que aí você já pega ali, Santa Rosa, então, a dica, se você está saindo do Espírito Santo, se você está saindo do Brasil, e está entrando por São Borja, ou por a, qualquer outro ponto ali, Uruguaiana, por exemplo, se você vem, mais ou menos, nesse mesmo destino nosso, pode começar a se planejar, para fazer seu turismo, de Santa Rosa, para frente, que ali, já está na Patagônia, e a coisa começa a ficar bonita, dali para frente, e aí, dali, você pega estradas belíssimas, aí você vai, para Newquem, e entre Santa Rosa e Newquem, você já começa a cortar o deserto, você passa pela ruta do Del Deserto, mais de 300 quilômetros, ali, de deserto, tem um posto de gasolina, no meio, abasteça sua moto, bem antes de entrar nessa ruta, ali, ali, em General Atia, né, abastece ali, que é o último posto, antes de você pegar a esquerda, logo adiante, para pegar o deserto, e no meio do deserto, 200 quilômetros depois, tem um único posto, abastece, e aí você vai até Newquem, e Newquem, uma cidade muito estruturada, no meio do deserto, mas muito estruturada, e no dia seguinte, nós saímos, pegamos outras lutas, maravilhosas também, ainda dentro do deserto, e pilotamos ali, no sentido, em direção ao Bariloche, mas, antes de chegar em Bariloche, nós pegamos a 40 direita, para ir para a Vila Langostura, né, mas, assim, nós passamos naquela ruta ali, é uma ruta entre Newquem, e Bariloche, sentido ali, Vila Langostura, é uma ruta espetacular, você já vai começar a ver quênios, ver rios, ver, assim, pontos para você parar, para dar um mergulho, se quiser, no verão, principalmente, é muito quente ali, que pese aqui, já nessa região do Chile, já está fazendo frio, mas, lá nessa parte da Argentina, nós pegamos até 40 graus, então, dá para dar um mergulho, não é água gelada, água normal, e, assim, é muita beleza, é beleza demais, e, e aí, dali, de Vila Langostura também, que é um lugar espetacular, lindo demais, fizemos a travessia ali, para o passo cardenal, Antônio Samoré, burocrático, mas tranquilo, preparei um monte de documento, pediram ali, só meu passaporte, declaração da Covid, da vacina, documento da moto, nem habilitação, os caras pedem, não revistaram a minha moto, a declaração jurada, você faz lá na hora, você escaneia com o QR Code, que tem lá, no folhetinho deles, e tem internet grátis, é internet pública, Wi-Fi bom, você pode ali conectar o seu, a sua, o seu celular, fazer o scanner do QR Code, preencher a declaração jurada, que é auto-explicativo, é muito simples, e aquilo já vai para o sistema dele, você não precisa imprimir nada, e você fica na fila, e usando Wi-Fi, fazendo suas autorizações, falando com a sua família, postando suas fotos, usando Wi-Fi ali, até você chegar no guichê da doana, apresenta os documentos, que ele vai te pedir, esses que eu falei, e dali você vai para, o guichê ao lado, que é a migração, mesma coisa, o cara confere no sistema, a sua declaração jurada, pelo número do seu passaporte, ou da sua identidade, do seu RG, que você colocou lá, para quem não tem passaporte, imprime um papel, carimba e te entrega, você pega a moto, vai passar na parte da revista, e alguns eles revistam, carro eles estavam revistando todos, moto, algumas sim, outras não, as nossas, eu, mas os três colegas, não revistaram nada, não abriram nem o top case, passamos tranquilo, daí a gente já, inclusive para, entre a saída da Argentina, e a entrada no Chile, por esse passo, cadernal Antônio Samoré, você cruza a cordilheira, você sai da Argentina, faz sua saída, sobe a cordilheira, anda ali uns 30, 40 quilômetros, lá em cima, tem a divisa com o Chile, local obrigatório para as fotos, e aí você começa a descer, esse passo também, de cordilheira, é fantástico, e aí você desce, e você já chega ali, na região dos lagos, né, o lugar onde nós pernoitamos, conforme eu informei, e daí fizemos esse roteiro todo, que eu já expliquei, para estar aqui, nesse momento, então, para não ficar, muito conteúdo, um vídeo muito grande, depois eu faço um outro, dizendo como foi as balsas, daqui para frente, porque a nossa intenção, é ir até o Riggs, fazer toda a carreteira austral, então, temos uma balsa agora, eu desbarcar dessa, e, inclusive, você tem que sair dessa balsa, e já ir para outra, não pode ficar parando, para tirar foto, no meio do caminho, porque, ela é sincronizada, ela não vai te esperar, então, e outra dica, tem muito carro na balsa, pelo que me falaram, depois eu vou confirmar, os carros saem acelerados, para pegar a próxima balsa, então, tem que ficar ligado, isso aí, vamos ver, se vamos precisar fazer isso, parar, deixar os carros passar, ou não, depois eu explico, e como vai ser essa outra balsa, essa outra balsa, você é incluído no mesmo valor daqui, você não paga nada, e depois eu explico, como foi daí para frente, no outro vídeo, espero ter ajudado aí, quem gostou, se inscreve aí no canal, dá um joinha, porque, não é fácil, estar fazendo uma viagem como essa, ter que administrar tanta coisa, e ainda ficar gravando esses vídeos aí, explicativos aí para a galera, um abraço,